Não, vamos fazer outro negócio. Carro aqui a seis não dá porque às vezes eu tô longe e... Olha aqui. Se quiser, 30%. Gasolina, pagamos junto. Oficina, lavagem, conserto e outros bichos, tudo por sua conta. Agora, as murta... As murta não. As murta pode deixar que a senhora paga também. Xofré, xofré. Mulher, achei. Vou voltar pra minha profissão. Eu vou ser xofré de praça. Olha aqui, vem cá. Precisa-se de xofré para carro de aluguel. Tratar rua 18, número 402. O Nelson já tem. Só falta o carro. Prepara o cofre, Augusta. Que vamos rachar de ganhar dinheiro. Aparece, São Cipriano. Aparece que eu quero te agradecer pessoalmente. Pode entrar. Oi, tempo. Oh, dona Rita, como vai? Bem. Quer falar com a Augusta? Ela está? Está na cozinha. Gusta! Que é? Dona Rita. Oh, dona Rita, como vai? Bem, senhora dona Augusta, está boa? Estou bem. Dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas. A minha irmã saiu. Olha, a sua irmã está saindo muito, hein? Ela é moça, bonita. E aqui em São Paulo é um caso sério. Aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? Não sei, eu não conhecia você aqui. E sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul. Isso não é nada. Isso é coisa da vida. Então a senhora prega o botão pra mim, dona Augusta? E dona Rita, eu estou com a mão tão suja. Oh, Cari, prega pra senhora. Onde é que está a agulha? Está aí, Silvio. Para pregar sou eu. Já está com linha, hein? Pois é. Onde é? É aqui nas costas. Olha o botão. Ei, costinha gorda, está aqui, está corchuada. Engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? Dá licença, Augusta? Bom proveito. Beijar na nariz de viúva é que dá sorte, né? Só se for de olhos vendados. Ah, pra mim vai de qualquer jeito. Ei, narizinho frio. Ah, vamos pro ensargo? Não, vamos fazer outro negócio. Carro aqui a seis não dá, porque às vezes eu estou longe e... Olha aqui. Se quiser, 30%. Gasolina, pagamos junto. Oficina, lavagem, conserto e outros bichos, tudo por sua conta. Agora, as murta, as murta não. As murta pode deixar que a senhora paga também. Mas assim desse jeito, eu fico no prejuízo. Depois tem tanta gente querendo trabalhar. Ah, tem, tem mesmo. E se a senhora pegar um ladrão que esconde a férias, como é? Como vou adivinhar? Então, é melhor eu, que eu menos sou honesto. O senhor é casado? Sou casado e gosto muito da minha mulher. Deito cedo, não bebo, tenho dois filhos. Um está no interior, o outro estuda aqui em São Paulo. Então, vamos experimentar. Onde é que está o carro? Ali. Está licenciado. A senhora tem ponto? Um ótimo ponto. Vamos ver. Olha ele aí. Esse puleiro aí? O carro está quase novo. Quando eu olho essas coisas, é que eu vejo quanto eu sou moço. Está bem povoado, né? É, cuidado com o carro, hein? Vai dar uma trombada por aí. Trombada, eu não sou barbeiro. O carro é velho, mas é de estimação. Olha, olha, olha o que está aqui, o barbeiro. A criança do meu marido. O carro? Não, o carro. Ah, pensei que era pataiado. Galinha. Está choca, né? Está, sim. Não está vendo? Não, estou vendo os ovos. Imagina. Espere, não dê saída ainda. Na minha terra, dizem que beijar a viúva dá uma sorte. Nós precisamos de muita sorte. Na minha terra, dona, se beijar a viúva dá um azar desgraçado. É. Tem gasolina? Tem gasolina, rádio. O senhor passa o que precisar no carro. Vamos ver agora se a coisa pega. Está livre? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não vai, não. Como é que consente em botar uma gaiola dessas na praça? Eu não tenho a culpa. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papafila não é mais pra frente. Bebeu por vir um carro destrabalhando? Proibir, proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno, será que é grande demais? Bom, vamos fazer uma nova tentativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê se cabe em 10. Foi ou não foi? Isso aqui é carro? Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Mas nem na descida. Como é? O senhor vai ou não vai me levar? Só se for em três viagens. Deixa-se embora, senhor Pobrinha. Não é isso para o museu. Tchau. 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 Tchau.